Bom dia, boa tarde, boa noite galera, beleza? Bom galera, vamos lá, sem arroba muito a rodeios Pô cara, é... Quero vir pedir de vocês aqui a oração pelo nosso amigo Itamar Do canal Barbeiragem em Poços de Caldas O Itamar, ele sofreu um acidente hoje, dia 29 E infelizmente vai ter que passar por uma cirurgia Segundo a esposa dele, ele tá tranquilo, tá bem Só que a perna dele quebrou em três partes E aí, vai ter que fazer uma cirurgia pra poder Emendar, né? O osso E aí eu vou pedir de vocês aqui, galera Que vocês estejam orando pela vida do Itamar aí Pra que ele possa ter uma recuperação boa, uma recuperação saudável Que ele não venha ter sequelas, né cara? Vamos pedir que Deus abençoe a vida dos médicos Que Deus venha abençoar a vida dos médicos aí Que vão operar o Itamar Não sei se ele já passou pela cirurgia ou mora dessa Mas que... Que possa dar tudo certo mesmo, cara Assim, vamos estar na torcida aí Pra que ele se levante logo Que ele possa estar de pé de novo aí na atividade E possa aí nos estar trazendo aí alegrias aí nos vídeos Então é isso aí, Itamar Toma que... Que Manaus aqui na torcida por você, meu amigo Deus lhe abençoe, cara Tenho certeza que... Deus tá no controle... Dessa situação... E tenho certeza que... A tua recuperação, meu amigo... Vai ser a mais perfeita possível Tranquilão, parceiro? Então, brothers... Galera aí que assiste o meu canal aí Independente da religião, independente da crença Vamos estar... Tá colocando a nossa fé em Deus aí Pra que dê tudo certo aí na... Na cirurgia do nosso amigo Itamar E que ele logo, logo possa estar aí de pé aí Nos proporcionando coisas boas Vídeos legais Falou, rapaziada? Então é isso aí, Itamar Fica aí minha força direto aqui de Manaus pra você, brother Falou? Que Deus vem lhe abençoar Que Deus... Esteja no controle dessa situação tão delicada que você esteja passando E vai dar tudo certo, meu querido Falou? Um forte abraço pra você aí Deus te abençoe, você e sua família E tenho certeza que vai dar tudo certo, meu querido Fica na paz aí Tamo junto, falou, mano? Então é isso aí, rapaziada Vou finalizando o vídeo por aqui Um vídeozinho rápido mesmo, só pra... Pra avisar vocês aí Caso alguém não esteja sabendo Falou, parceiro Então é isso aí, galera Um forte abraço Que Deus abençoe cada um de vocês Muito obrigado por tudo Tamar Estamos orando por você aqui, meu querido Falou? Um abração Tchau, 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 tchau Amém.